Então tá, nós vamos falar aqui a respeito de robótica nas escolas públicas, né? Vou mostrar algumas coisas que eu sei a respeito disso aí, que eu tenho observado. E tem alguém aqui que trabalha com robótica, do pessoal que está aí? Não, né? Então tá. Mostrar alguma experiência aqui, quem submeteu essa palestra, na verdade o Guilherme, que esse rapaz aqui, ele realmente, hoje ele faz bacharelado de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal de Vale de Quim, em Mucuri, do campus de Anaúba. Mas ele estudava na escola estadual e tentou fazer alguns projetos de robótica lá, que não rolou muito bem. E por isso que ele se interessou e começou a fazer algumas coisas nessa área, né? Eu sou o Thales Antunes, sou engenheiro de computação. Sou da organização da Latinoé, curador também da área de hardware livre lá, né? E sempre estou aqui no FIS, Latinoé, Campus Party, esses eventos grandes que tem, a gente sempre tem participando. E também, na área de Arduino, também a gente faz algumas coisas. Inclusive, o Arduino Day lá de Anaúba, que a gente já fizemos aí por três anos, né? É um evento aí que nós conseguimos colocar, no primeiro ano foram 30 pessoas, ano passado 900 e poucas, esse ano foram 400 e poucas pessoas, em parceria com o Instituto Federal. Filipe César aguardou ir até agora também, né, Filipe, para poder participar. E a gente sempre faz alguns projetos juntos lá. Mas, basicamente, se você for no Google News lá, né, se você procurar pesquisar lá, robótica, escola municipal, por exemplo, aparecem algumas, poucas iniciativas ou alguma coisa a respeito de robótica a nível municipal. Se você procurar estadual, também aparece até menos um pouco. Mas, grande parte das notícias, elas são relacionadas a campeonatos. Então, o que que acontece? Para poder o governo investir alguma coisa na área pública, né, ele tem que ter alguma contrapartida. E, querendo ou não, para os políticos, a contrapartida é visibilidade. Então, se você vai fazer algum projeto, esse projeto tem que dar alguma visibilidade. E, nesse caso aqui, acho que o cunho da robótica é isso. Porque dá uma visibilidade muito bacana, principalmente porque tem competições regionais, estaduais, e até internacionais, né. E aqui, das quatro primeiras pesquisas que aparecem lá, uma é do Mato Grosso do Sul, as outras três são de Pernambuco. Então, é bem interessante essa questão aí. No Mato Grosso do Sul, eles estão fazendo lá... Por que que aparece? Porque o SESI, né, fez um projeto, onde eles adquiriram alguns kits Lego lá. Apesar de que isso é um evento de software livre, e a gente também tenta falar de hardware livre. Mas, é para mostrar a realidade, né. Então, querendo ou não, quando você vai fazer uma aquisição no meio de instituição pública, você tem a questão de ter que fazer uma licitação, de ter que fazer um processo, se aparecer empresas que elas têm capacidade técnica para poder executar. Então, querendo ou não, as representantes da Lego e de outras plataformas, acabam conseguindo ganhar a maioria dos processos. Aqui outra notícia, do Recife também, onde 120 estudantes são capacitados, que é uma notícia bem nova, do mês passado, participando de competições lá. E o que que... Por que que Recife sempre se destaca? Por que que lá, é um local onde todo campeonato que você olha de robótica, todo, seja nacional ou internacional, tem o nome de Recife? Em 2014, eu conheci essa empresa aqui, justamente, lá em Recife, durante a Campus Party, de lá, onde essa empresa somar, e eles tinham fechado um contrato com o Estado lá, para poder dar aula de robótica em escolas municipais. Então, isso foi em 2014. Hoje, eles estão ganhando quase todos os campeonatos por causa dessa iniciativa. Então, você faz um investimento, e ele vai te dar um retorno só um bom tempo depois. É uma empresa que ela utiliza, basicamente, plataformas fechadas, e, na maioria dos campeonatos, quem acaba ganhando mesmo, se é, se a intenção é ganhar campeonato, é a plataforma fechada. Apesar que, eu, por exemplo, utilizo a plataforma aberta, se for levar em consideração o que que o aluno está aprendendo, acaba que o êxito é maior. Então, se você procurar, além das municipais, nós temos que lembrar aí dos institutos federais, que também são escolas públicas, que, em muitos casos, a gente esquece desse detalhe, que, apesar de ter um corpo técnico muito diferente das escolas municipais e estaduais, no Instituto Federal, ele consegue fazer grandes trabalhos também. Mas, coincidentemente, o Instituto Federal de Pernambuco também, sempre se você procurar alguma coisa, você encontra com ele, através de robótica, tem algumas coisas aqui do Instituto Federal de São Paulo, aqui também do Mato Grosso do Sul. Então, você vê que tem duas iniciativas aqui, que elas vêm em encontro a iniciativas de outras instituições, que são as municipais, onde as federais também dos mesmos estados, das mesmas cidades, também fazem investimentos. e eu acredito que, já que a questão da visibilidade, participar de Olimpíadas de robótica, participar de competições, acho que é um grande incentivo, seja para os alunos, quando ele participa e consegue ter um resultado, ele competir e ver que ele consegue competir com outras regiões, então, acaba até com aquele assínio do vira-lata, onde a pessoa, às vezes, é muito do interior, é de uma cidade igual Pernambuco, que é no Nordeste, eles percebem que eles conseguem competir com quem é de São Paulo, do Rio e até ganhar. Então, acredito que é bem interessante participar mais de Olimpíadas de robótico. E tem a OBR, ela é incentivada pelo CNPq, patrocinada pelo CNPq, e este ano, por exemplo, eles tiveram, na parte da Olimpíada teórica, 111 mil participantes e 2 mil, quase 3 mil aqui, na parte prática. E foi 21% a mais do que o ano passado. Então, é bem, deu um número bem expressivo. Só que, 111 mil no universo, nós temos de estudantes no Brasil, isso é um número grande, é pouco, ou é muito, não sei. Para comparar essa competição aqui com outra, eu peguei alguns dados aqui da de matemática, aí nós já estamos falando aqui de um número muito maior, 17 milhões. Então, se na Olimpíada de matemática nós temos 17 milhões, porque aqui na de robótica nós temos só 111 mil. É bem, só para vocês terem uma ideia, as escolas que tem Olimpíada de matemática são 47 mil, então se cada um tivesse dois alunos já deu o número da robótica do Brasil inteiro. Mas a matemática está na grade curricular e a robótica não. Às vezes pode ser um dos motivos, mas tem vários outros aí. Então tem que ser feito algo a nível de Estado, não só de política de governo, mas fazer políticas para poder incentivar realmente o uso da robótica, o uso da eletrônica e várias outras coisas no ensino. Lá na região nossa, como eu disse, nós somos o norte de Minas, a gente utiliza uma plataforma aqui, que é a plataforma Robolivre. Nós temos uma comunidade lá que é Minas App, está colando um pouco, cortando aqui a Logo, mas comunidade nossa de makers, de startups e tal. E a gente utiliza uma plataforma chamada Robolivre para poder compartilhar o conhecimento nessa área de robótica. Até ensaiamos já algumas vezes de ir em escolas estaduais lá na Zé Grotuba, por exemplo, de fazer uma regional de limpeira de robótica e acabou que nós não conseguimos executar uma regional na nossa cidade. mas a intenção quando nós começamos a utilizar essa plataforma Robolivre é essa, onde você coloca arquivos, coloca materiais aqui e as pessoas podem baixar. E esses dias eu abri ela aqui para poder mostrar a pessoa como é que funcionava e curiosamente tem aqui, um materialzinho que a gente fez lá de iniciação à robótica tinha 800 downloads, 886. Então realmente as pessoas estão baixando o conteúdo que a gente coloca lá. e eu coloquei minha manografia aqui para poder mostrar para os alunos lá como é que mexe com os sistemas embarcados, tem 2.200 acessos. Então quando se utiliza plataformas que elas têm como compartilhar e que elas são indexadas pelo Google, a pessoa coloca as palavras-chave lá e consegue baixar, acaba sendo, o conhecimento não fica só naquela instituição. então além da RoboLivre, outra iniciativa livre também que tem material, que tem coisa de robótica e coincidentemente ou não, a RoboLivre também é de Pernambuco. O Henrique Forrest, que é o fundador, ele é mineiro, mas ele trabalha no CESA lá, que é o centro de inovação, e ele criou essa plataforma porque ele queria ensinar robótica justamente na escola municipal lá também, só que a RoboLivre utilizando equipamentos reciclados e nessa plataforma é onde ele coloca os materiais dele e ele preferiu abrir ela para poder que outras pessoas também colaborem. Já aqui na região do Rio Grande do Sul tem outro projeto que o pessoal está aí, o Eloy, o Danilo, várias outras pessoas que trabalham nesse projeto, que é o Jabuti Edu, que é um pequeno robô, uma pequena plataforma que ela impressa impressora 3D e tem vários componentes lá, onde você também pode utilizar para dar aula e tem resultados muito bons. Essa foto aqui dá para mostrar melhor e no caso dessa aqui, por exemplo, ela está com um pequeno roteador aqui, um roteadorzinho que o pessoal coloca o OpenWRT lá e consegue controlar o robô. Outra iniciativa também interessante, que o pessoal está até aí expondo também os trabalhos deles, que é o pessoal lá da regional, regional do Estado de Educação, de Gravataí, que é o RoboEd. Coincidentemente, esse nome já é até utilizado por um boot do Telegram, que é o RoboEd que é utilizado no pessoal da Petrobras e usa esse mesmo nome. Mas ele é um projeto para poder também ensinar robótica para os alunos, aí sim é uma robótica livre, onde faz reciclagem, faz várias outras coisas, e não com plataformas fechadas. Então, é outro exemplo. Mas, no Brasil, tem N exemplos que acaba acontecendo também, que esses exemplos onde não tem tanta grana rolando, onde não tem grandes contratos, igual o que aconteceu no Pernambuco, que é um contrato bem grande, a visibilidade é menor. Então, você não consegue, não fica sabendo o que está acontecendo. Eu fui conhecer o Jabuti, porque eu vim aqui no Fizzle e sempre o pessoal está aí, aí eu acabei conhecendo. No RoboEd também é a mesma coisa. Então, às vezes, falta as pessoas realmente trocarem ideias e experiências a respeito do que está dando certo, o que não dá. nessa área da robótica para a educação. Então, a experiência que eu queria mostrar para vocês, essa daí, queria ver se vocês falaram aí, não tem ninguém que, se tiver alguma experiência, quiser compartilhar alguma coisa também. Eu queria abrir a fala aí para vocês, o pessoal que estiver com... Tem alguém que contribui com alguma coisa? Não? bom. Então, tá. Muito obrigado aí pela... Tem um ali no fundo. Muito obrigado. Você quer comprar um kit pronto? Você quer... Ah, tá. Sim, sim. Formalizado, né? Se tivesse uma empresa que... Isso é uma dificuldade bem grande, que a maioria dos kits que não são LEGO são makers, né? Então, você tem que ser um engenheiro, você tem que ser uma formação na área para você conseguir fazer alguma coisa. para a criança fica mais complicado. Sim, eu sei disso. Mas você compra na Zoom lá, você consegue usar, você é didático, tem material, tem tudo. Existem duas empresas que têm algumas coisas que são abertas, mas que elas também fornecem material e você consegue comprar. que o pessoal da Robocor, eu sei que tem alguma coisa, mas a Robocor você vai comprar para você montar o seu. Mas a Robolivre, eles têm ensaiado fornecer para algumas escolas, então, se você procurar o pessoal da Robolivre lá, porque tem a Robolivre.org, que é a gratuita, que ela fornece as coisas gratuitas, você pode entrar na plataforma deles lá. e tem a .com, que ela tem um cunho comercial, apesar de ser hardware livre, software livre, você pode vender também, tem uns modelos de negócio para isso. E o outro, o pessoal da Robocor, que eles estão aqui, você pode procurar o Daniel Bacelos lá, o Eloy, o pessoal pode te ajudar. Mas realmente tem essa dificuldade, você abre uma licitação, essas pessoas estão prontas para poder atender, aí você tem esse problema, se for nas instituições públicas, complica um pouco mais. Agora, se for instituição privada, talvez é mais fácil essa contratação. Mas, o que eu posso te falar de cabeça aqui agora, é o Daniel Bacelos ali, com o pessoal da Robotizando, e também você pode procurar o Rick Forest lá da Robolivre. Mas, realmente não tem uma solução muito fácil. Quer falar, César? Tá, peraí. Como é que tem pouca gente, minha voz está lá. Pode falar aí. Listo. Tá. Trabalho com o Tales lá também, e, só para colocar uma experiência, sou professor, professor de ensino médio, trabalho com alunos do primeiro ao terceiro ano lá, especificamente na instituição que eu trabalho, eu trabalho com programação, é um curso técnico. Então, tem uma característica, eu já tenho um perfil de aluno voltado para esse tipo de trabalho. E, refletindo um pouco, até sobre a comunidade nossa, comunidade, eu falo comunidade de software livre em geral, nós temos uma dificuldade muito grande por trabalharmos, muitas vezes, isolados. como são o nosso tempo livre, a gente acaba trabalhando isolado, e alguns projetos nascem, e falta aquela junção para se criar. Pensar em momentos como esse, para surgir comunidades que produzam conteúdo nesse sentido, acho que o fomento tem que ser agora, e pegar justamente essa comunidade que está aí. porque a importância é grande demais, a gente percebe na fala do amigo aí, mas isso aí é uma sensação que tem muito por todos. e o potencial que a rabótica tem. Não que a criança ou o adolescente vai se tornar um engenheiro mecatrônico, um eletricista, não, não é isso não. Mas o potencial que ela tem para... A pessoa vê na prática, a aplicação lá da matemática, da física, das ciências que ele estuda ali, é grande demais. E além do que, exercitar o raciocínio, exercitar o pensamento lógico ali, é extremamente importante para o dia a dia. Convivemos com equipamentos, o tempo inteiro, e entender um pouco como eles funcionam é fundamental em qualquer instância. Eu acredito que iniciativas que possam agregar essas pessoas que têm seus projetos individuais, não só na construção, a gente vê muito pessoal tutorial, ensinando a construir robô, mas a parte de documentação e dar o caráter didático desse material. Nós temos que trazer cada vez mais o pessoal lá da pedagogia, o pessoal da educação, porque eles vão ter esse know-how para a gente conseguir enxergar o potencial educacional da robótica, da utilização desses conhecimentos. E eu acho que é um momento, é esse, a gente tem que buscar realmente, é só aquela história desabafando, uma sensação que eu, como técnico, tenho de faltar essa junção, essa ligação com o pessoal de outras áreas para justamente produzir a parte que nós não temos tanta expertise, como essa pedagógica da coisa, que não adianta o robô em si não. A construção dele, a gente vê milhares de tutoriais, e muitas vezes eles ficam muito focados na parte técnica do trabalho. Justamente por isso, a gente não tem essa visão. Gostaria que tivesse mais o pessoal da pedagogia, que entendesse um pouco mais e nos ajudasse nesse processo. Ideias bacanas, eu acho que tem pelo Brasil inteiro, falta mesmo alguém que una essas ideias e produza. Sem a parte pedagógica, sem os manuais, sem esse acompanhamento, eu acho que não chega ao grande público. Vai ficar sempre restrito ali a um grupo de robistas, engenheiros ali, que fazem aquilo por prazer, mas que o usuário um pouco mais leigo, ele não tem acesso a esse produto. Acho que as comunidades, os hackerspaces, as comunidades livres que tem por aí, são os potenciais meios para chegar a isso. Mas a gente precisa reunir ainda mais, precisa ter os momentos adequados para crescer esse tipo de coisa. É quase que um desabarco. O que é o problema? Tá. A estrutura ainda mesmo, o resto da sociedade toda mudou, a escola continua igual, no fim, ao que era 50, 100 anos atrás. E isso aí é o que tem que mudar. A sociedade muda, todas as instituições têm que adaptar essa nova realidade para dizer que a escola não fazia. Eu acho que a impressão desses conceitos são fundamentais para mudar também a escola, mudar a forma como é estruturada, como é que as instituições são criadas, e tudo isso ocorre na escola. Você acaba criando uma cultura daqueles pensamentos muito linear e marcados, não tem mais pensamento. E o mundo do trabalho é completamente diferente. Você é ativo, você é inovador, precisa ter uma habilidade que muitas vezes foge daquele padrão que a escola tem no mundo. Quer dar alguma contribuição, hein, Cato, do seu trabalho com crianças? Ah! Olá, meu Deus! O que é melhor? O que é melhor? Ainda assim, por favor. Qualquer 1 e 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6… Não com grandes comporações, que depois a gente tem que ficar fazendo uma hora só para fazer os dados de definição. E é isso que eu acho que falta na escola, porque eu falo pedagoga, né? Porque a própria escola, na escola, é um local em que você tem uma pessoa, mas você tem conhecimento para muitos. Então, você é professor, você é estudante. E é isso que a gente precisa realmente começar a mudar para a vida de rede educacional, que pode ser diferente, a gente tem várias, mas o melhor é conseguir mudar mesmo a instituição, o que tem a vida, e mudar também o quanto da política pública, o que é o que tem que fazer. O Ministério da Educação passa a fazer uma organização, o Estado passa a organização, eles podem ter autonomia para poder fazer coisas diferentes. E aí O concernamento é como o professor que tem aqui, o professor. O professor, o professor, o professor, é como os professores, que nós estamos próximos à escola, o professor, é assim, que vem, 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 vem. 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 Não é concedido, não é concedido, não é concedido. Não é concedido, não é concedido, não é concedido. 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 Não é concedido. Não é concedido, 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 não é concedido. Então, não é concedido. Não é concedido, não é concedido. Não é concedido. não é concedido, não é concedido. E, não é concedido, não é concedido. Não é concedido, não é concedido. Não é concedido, não é concedido. Não é concedido. Não é concedido. Tem que abrir um precedente. Tem que abrir um precedente. Tem que abrir um precedente. Um primeiro processo desse. Para poder realmente as outras seguirem. Até porque tem muitas empresas igual. Você falou que quem faz o termo referência é a instituição. Mas, se a instituição não tiver condições de fazer, o que ela vai fazer? Ctrl C, Ctrl V. Não. Ou Ctrl C, Ctrl V. Ele vai entrar na internet, procurar alguém que já comprou. Quando você vai comprar o lag, o que você faz? Você vai na internet, procura quem já comprou. Vê como é que foi o termo referência e tenta fazer igual. Geralmente é isso. Então, se alguma empresa tiver condições de atender com outra coisa, outra plataforma... Sim. Não, concordo. Sim, concordo. Concordo plenamente. Aí você tem que... Mas se existirem... Com certeza. Alguém tem que fazer, né? Mas, assim, eu... Eu já até procurei o pessoal do governo, da Secretaria de Planejamento, né? Para poder ver esse negócio de hardware pública. Eles mostraram interessado o Felipe, que é o coordenador lá. Inclusive, eu estava até aqui no FIS ano passado. E, assim, realmente tem que ser feito algo. Mas vai ter que ser de baixo para cima, né? Porque o pessoal... O governo hoje está preocupado com outras coisas, né? Está preocupado no país, pelo menos, não parar. Então, esse tipo de coisa aí tem que... Nós temos que tentar fazer em algum lugar primeiro. É, não. O César eu conheço também. Mas a 866... Mas a 866 eu acho que o César acaba seguindo ela também, né? Não sei. A lei das licitações. Eu acho que o César também segue. Porque, por exemplo, eu já trabalhei na instituição municipal e ela segue a lei federal. Então, se na lei está falando que você pode licitar a prestação de serviço de software livre, especificando o nome do software e qual empresa vai prestar o serviço, independe. Você pode, por exemplo, falar lá que você precisa que a empresa venha instalar para você um servidor Fedora. Quem vai instalar? Problema. Mas você quer o Fedora. Você não quer o Ubuntu, você não quer o Debian, você quer o Fedora. Então, isso você pode fazer. Enquanto você for comprar... É. É. Por ser software livre. Então, tem uma lei que indica isso. Mas, realmente, eu acho que a principal questão é essa. É a lei. É a regulamentação para poder começar a comprar. E aí a questão. Do lado nosso aqui, os caras que fazem os projetos e tudo, dificilmente tem alguém que está realmente preocupado com isso. O cara tenta fazer o melhor robô do mundo, mas ele não preocupa como é que ele vai vender. Acho que a primeira preocupação é como é que eu vou vender para depois você fazer o melhor. E não necessariamente tem que ser o melhor. Tem que ser algo simples, barato, que você consiga vender e que tenha documentação para isso. Mais alguma coisa aí, César? Posso encerrar? Então tá, gente. Apesar que foram pouquinhas pessoas, mas obrigado aí por quase todo mundo contribuir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.